Agora um marco inédito. Pela primeira vez, a população ocupada no país superou 100 milhões de pessoas e registrou um recorde na série histórica das medições do IBGE desde 2012. Foi um crescimento de 0,9% no trimestre encerrado em outubro, na comparação com o trimestre anterior. Já a população desocupada no país recuou 3,1% no trimestre de agosto-outubro e 8,5% no ano. Foi o menor contingente desde o trimestre móvel encerrado em abril de 2015, segundo o IBGE. E a população desalentada caiu 6% frente ao trimestre anterior e 17,7% no ano. Foi o menor contingente desde o trimestre encerrado em agosto de 2016. Os dados foram divulgados hoje pela PNAD contínua do IBGE.